E vamo que vamo então de Darius Voltamos com o nosso Darius Top Por que que tem? Eu achei que nós ia contra um Atrox Por isso pegamos um em aço cara Nós temos que tomar cuidado Porém não é só ele de boa Lembrando que eu vou fazer Tank beleza? Tank ele não consegue fazer nada contra um Tank Resvilta de TP Cuidado pessoal não quero que morra É ranqueada pessoal não podemos perder Ou seja, tem uma Catarina que tem que ficar forte É... não tem muito... na verdade não tem Tank No iniciador bom Quem vai iniciar vai ser a Catarina Como eu falo assim, algum Stone Eu não sei como falar a palavra certa Pra estar dando uma iniciação como... É... um suporte né? Pode ver que a iniciação do suporte é diferenciada né? E eles também tem uma Lux né? Pra segurar algo Caso precise Pelo jeito A Trox está aqui O Yasuo não apareceu O Yasuo não apareceu Eu tenho um pouco pressão de inicia pessoal Não deixei ele farmar Na verdade ele perdeu Na verdade ele perdeu Flechou? Que isso hein? Pra você ver a pressão Vou empurrar a rota pra ele não voltar a base Se ele voltar ele vem Tá com uma rota empurrada Eu morri pra mim agora Mano eu fiquei parado Que merda Morreu O que que ele foi farmar ali? Eu não entendi essa não Ele tá sem TP Eu não entendi porque ele ficou lá pra farmar Tá morto Eu não entendi essa não O que que ele diz Aeeeee Você viu ele mostrando Um O ícron lá Zoando Caralhada Agora caiu Tudo vai cair Provavelmente o cara vai subir aqui depois Já está subindo na verdade Eu vou pegar e levar uma Uma barreira aqui E vou voltar Hum, já está fodido Esse aqui vai Está morto Eu não tenho mana para fazer nada Ou seja, vou empurrar aqui e vou ter que voltar a base Você vai trocar mesmo? Vou morrer Haha Nossa, eu ri cara Minha ult Mas eu bom ainda, pessoal Se ele vim para cima agora ele está sem ult Se fudeu cara Sorte que o Yasuo não estava perto Porque senão ele imiu, tá? Aí ferrava tudo Com a velocidade Eu estou nervoso, pessoal Se o cara aparecer aqui, eu estou fodido também Cadê o Yasuo? E cadê o jungle deles? Acho que eu vou voltar Ah não, o cara está lá embaixo Sacegado, hein? Na verdade, não Eu acho que ele já voltou o TP dele Falei Só que ele não chega até mim, não Eu vou dar o TP aqui também Na nossa sentinela detector ali Imagina se ele chega A voar até aqui Três segundos O cara se matando Morreu pro... É Você pode ver que Deu o kill pro cara Que isso, hein? Acho que eu ia morrer aqui também Deu bom Muito bom, viu? Só me esquiver aí, só Próximo item aí Mais vida É Eu podia estar fazendo esse item aqui também De... Coraça, né? Mas... Solado também Porém Fui solado Ou seja Preciso de... Muito dano ainda Que isso O time... Não vai segurar a hora alto não Que... Que eu ia fazer crítico não Eu ia fazer uma letalidade Vou dar o TP Tá morto É Cabeçada de Arautos Não dá o TP lá no top Ninguém vai segurar lá Só Iassu tá lá Deixa eu guardar aqui Que merda, mano Esse... Coraça que me ferra Coraça não se... Enquanto isso, time Destruindo tudo lá Vai dar bom aqui, né? Vai dar bom aqui, né? Chegando Iassu... Moscou Ah, mano Não deu tempo de eu voltar com Esse... Ó... Solou ainda Vai... Solá Vai... Solá Boa Deu bom ainda, pessoal Fazer dano, né? Que detalidade Começar... Machucar mais Esse cara é letal. Quem tá fazendo a AP lá? Não tem. Não tem AP, então vamo lá. Esse cara é tudo papel, né? Só tem que chegar neles. Os Minions Satrox. Solou. Que isso, cara. Deus do render. Cara, essa partilha foi dominada, cara. Que isso, cara. Deus do render. Cara, essa partilha foi dominada, cara. Um Yas top lá pra brincar conosco. Porém, é um Darius, né?